Vai lá, orgulhosa e bonita! Três noites e três dias, que passo bebendo, procuro esquecer-te Eu vivo sofrendo, chorando e penando, penando por ti Se tornei-me um ébrio, é por tua causa, por te amar assim Tornei-me um poêmio, ao saber que tu não nasceu para mim Tu, orgulhosa e bonita E eu, sou um farrapo perdido Tu, a mulher dos meus sonhos E eu, sou por ti esquecido Quisera que o sono da morte viesse levar-me daqui Prefiro outro mundo, do que viver sempre sofrendo por ti Tu, orgulhosa e bonita E eu, sou um farrapo perdido Tu, a mulher dos meus sonhos E eu, sou por ti esquecido Quisera que o sono da morte viesse levar-me daqui Prefiro outro mundo, do que viver sempre sofrendo por ti Viva, 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 viva Tchau, tchau.